Não tive problema E nós vamos entrar à esquerda aqui E entretenimento como o necessitamos E por muito menos dinheiro, ademais E ela veio de um gramo de flor e líquido Roo que é feita E aí, senhoras, senhores, senhoras Olá Estou chamando, vem, vem, vem a programar Ah, 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 ah E aí, vem, 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 vem E legal aqui, pessoal, é Se você tiver uma moto, você não é obrigado a usar capacete Esse país aqui é da hora Não, 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 não Não, 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 não bairro que eu falei pra vocês, chama Rayalia, aqui tem bastante comércio que arruma os carros, mecânico, mecânica, aqui ele chama de funilaria e pintura, ele chama de Bob, esqueci o nome, depois eu vou falar pra vocês certinho, qual que é. Pra que nem eu falei pra vocês ó, tem aqui ó, a faixa pra quem vai pra esquerda, botar a faixa pra quem vai pra direita, entendeu? Se o farol tiver fechado, você pode entrar pra direita, o mesmo que ele fechado, agora quem vai seguir reto, tem que permanecer no meio, é tudo assim organizado, não é bagunçado não. Vamos entrar aqui a direita ó, que é aonde eu levo os carros pra arrumar. É isso aí galera, até o próximo, beleza?